A reportagem está aí no nosso site. Bem triste, viu? Vem do Rio de Janeiro, um adolescente foi apreendido por suspeita de matar os pais. Ele ligou para a polícia algumas horas depois para relatar. O adolescente teria matado os pais depois de uma discussão. Segundo a PM, ele disse que a briga começou depois que os pais não permitiram que ele faltasse à escola para descansar, para uma aula de jiu-jitsu. Depois de matar os pais, o jovem foi lanchar com um amigo. Depois, ele atiou fogo nos corpos do pai e da mãe, que estavam em um quarto no segundo andar. Segundo o adolescente, ele matou os pais a marteladas. Ele próprio ligou para a polícia, como eu havia dito. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Caso terrível, né, Sacambuto? Mas tem sido utilizado de uma maneira também controversa pela mídia, reforçando que era um filho adotivo. Até a Cris Guterres escreveu sobre isso hoje no UOL também. O pessoal deveria ter um pouco, os colegas deveriam ter um pouco mais de responsabilidade ao fazer essa relação direta, né? É uma relação que ela não tem, ninguém comprovou, não há nenhum psicólogo, psicanalista que estava envolvido no caso, que analisou o caso, que acompanhou o caso, nem o terapeuta que fez uma comprovação da relação de causa e efeito. Aí, muitas vezes, o colega fala, ah, mas eu não coloquei relação de causa e efeito, eu simplesmente coloquei informação. Fala, pelo amor de Deus, né, gente? Todo mundo é adulto aqui. Sabe, se a informação está colocada lá, vai gerar uma ligação de causa e efeito na cabeça do leitor. Então, ah, mas não é uma informação importante? Sim, contextualizando, colocando ela no seu devido lugar e fazendo, inclusive, eventuais disclaimers de que não há uma relação de responsabilização que está comprovada com relação a isso. Então, a gente precisa ter responsabilidade. Da mesma forma, a gente precisa ter responsabilidade ao divulgar casos. Vamos lembrar que teve o caso do adolescente que matou o pai, matou a mãe, matou a irmã, né, e apunhalou depois a mãe, e depois foi lanchar, e depois foi para se divertir, voltou, e quando os copos estavam apodrecendo, ele chamou. Esse caso agora aparece também. A pergunta é, qual que é o nível de contaminação de um caso com o outro? Há alguma relação com outra? Ou pior, as redes sociais estão aproveitando aquele primeiro caso para bombar e incentivar que jovens façam esse tipo de coisa? Essa é uma pergunta que a gente deveria estar tratando e estar traçando. A gente sabe que o efeito de cópia é um efeito que existe nas redes sociais. Quando acontece uma tragédia de zippote, as pessoas copiam. Por quê? Porque você tem muita gente sacana, safada, ignorante e bandida nas redes sociais que ficam pegando jovens que são mais vulneráveis e bombando essas ideias, e bombando isso aqui, e endeusando um jovem que faz isso. Então, eu não sei se há uma relação entre este caso e o outro. Porém, a gente precisa ficar de olho também e evitar esse tipo de contaminação no trato da informação. Quem quiser ver mais da coluna da Cris Guterres, coloca aí na tela, no nosso site, você encontra a coluna da Cris, em que ela opina que a cobertura jornalística equivocada gera preconceito com famílias adotantes. Cris Guterres, que é colunista de Universa.